Ai, se eu te pego, hein? Ai, se eu te pego, ai, tu me mata Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego, hein? Aqui, se eu te pego, hein? Aqui, se eu te pego, hein? Aqui, se eu te pego, hein? Odcinka dla ciepłego... Amém. 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 Amém.